Pessoal, vocês irão ficar besta do jeito que eu fiquei com a descoberta de uma malandragem do Bentevi. O Bentevi é uma ave, é uma ave bastante conhecida, todo mundo sabe o que é um Bentevi, porque é uma ave quase que urbana, porque em todo canto a pessoa vê ela nas praças das ruas, então é uma ave muito conhecida. Agora, esse comportamento do Bentevi, eu acredito que seja uma novidade que ninguém nunca soube. Eu já sabia que o Bentevi era um grande predador, porque ele envolve linhos, come os ovos, filhotes, ele preda, caça mesmo, ele caça mesmo, répteis, que são as cobras, os calandros, ele caça para pegar mesmo. Ele come uma grande variedade de coisas, ele é um caçador, o Bentevi, assim como também se alimenta de frutas. porém, ele constrói um ninho com gravetos de capim e utiliza a pluma, que é as penas das aves, como um colchãozinho. Ele utiliza isso para deixar fofinho o ninho para acomodar melhor os ovos e os filhotes quando nascerem. Também utiliza-se de pedaços de algodão, pano ou qualquer outra coisa para confeccionar seus vinhos. Mas também pode construir apenas com capim. Tudo vai depender dos recursos disponíveis para a construção. Daí então, eu vim observando alguns comportamentos dele, atacando algumas aves na bebida. Daí, em uma das investidas que ele deu, eu percebi uma coisa interessante que ele fez. Daí não me restou dúvida sobre a malandragem do Bentevi na construção do seu ninho. Ele também é um dos terrones da bebida. Talvez seja justamente por causa disso, por causa dessa malandragem que ele usa, que amedronta as outras aves. Interessante que a mesma estratégia que ele usa para caçar, é a estratégia que ele usa para fazer essa malandragem e levar para o ninho o conforto dos filhotes e dos seus ovos. Eu vou deixar para vocês as imagens para vocês verem o quanto o bicho é malandra. Vejam alguns ataques mal sucedidos. Vamos. 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 as penas no bico dele. Ele as usa para confeccionar seu ninho. Ele furta penas das outras aves. Vejam as costas do Juriti a seguir. Acredito que ela deve ter dado confiança demais a eles e perdeu algumas penas. E isso, para mim, é um fato inédito. Eu acredito que só a senhora de estrilha foi capaz de registrar isso e revelar esse grande segredo para todos nós. Ele também é um dos terrores da bebida. Vejam o que acontece quando ele vai embora. Votem como as rolinhas começaram a voltar normalmente para beber água. A natureza vive de adaptações e inovações no próprio sistema. E para nós, seres humanos que pensamos que sabemos de tudo, elas sempre vêm nos provando ao contrário. E a cada dia aparecem novidades que nos deixam impressionados.